Mas, assim, vai ser uma fala breve mesmo, é só para fazer essas ponderações. O INCRA tem esses cadastros, ela pode fornecer ao programa e auxiliar de... Agora são 5 horas e 4 minutos, você está acompanhando direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Participação Popular, que trata do relançamento aqui em Minas Gerais do programa Luz para Todos, do governo federal, e da democratização do acesso das pessoas à energia elétrica. Se você quiser continuar acompanhando essa audiência pública, você pode acessar o nosso portal, almg.gov.br, ou então o YouTube da TV Assembleia. A gente interrompe a transmissão dessa audiência pública, porque já teve início aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta segunda-feira. Ela foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e, neste momento, o deputado Betão lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...de maio de 2024. Presidência da deputada Leninha, dos deputados Caporezzo e doutor Jean Freire, e da deputada Maria Clara Marra. Às 14 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. O deputado doutor Jean Freire, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleito, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei de números 2.244, 2.321, 2.324, 2.337, 2.339, 2.343, 2.362, 2.363, 2.367, 2.371 e 2.372 e 2.374, 2.2024. Os requerimentos números 6.829, 7.012 e 7.018, 2.024. E comunicações das comissões da pessoa com deficiência de saúde, 2.2 de educação, 2.2 de transporte, de assuntos municipais, de administração pública, de meio ambiente e cultura, de esporte de segurança pública. Proferem discursos os deputados Professor Clayton, Elismar Prado, Leleco Pimentel, Caporezzo e Doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente lê decisões da mesa desta Casa, em que decidem realizar consultas públicas sobre a instituição do mês de maio Furtacor, a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 268.2023, sobre a instituição da Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por crianças e adolescentes, a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 546.2023, e sobre a instituição do mês de fevereiro roxo, a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 1.994.2024. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.840, 6.858 a 6.862, 6.864, 6.872 a 6.882, 6.884, 6.891, 6.893 a 6.896, 6.898, 6.904, 6.906 a 6.909, 6.911, 6.921, 6.971, 6.973 e 6.974 barra 2024, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e defere cada uma, por sua vez, os requerimentos nº 7.012, 7.018, 7.004, 2.024. E suposto a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra na reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinar de amanhã, dia 23 às 14 horas, com a ordem do dia se é por a ser publicado. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 23 de maio de 2024. Presidência do deputado Eduardo Azevedo. Às 14 horas e 14 minutos, comparece o deputado Antônio Carlos Arantes, as deputadas Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, os deputados Doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Gil Pereira, deputado Ione Pinheiro, os deputados Mário Henrique Cacho, Ulisses Gomes e Aguilherme. Com a presença de 10 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para a especial de segunda-feira, dia 27, às 19 horas, no termo do edital de convocação. Presidente. Obrigado, deputado Betão. Em discussão às atas, não havendo a quem sobre elas se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, deputado Doutor Jean. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um amigo, o professor Fabrício Alves da Silva, que nos deixou ontem na cidade de Taubim, professor, poeta, ainda jovem, faleceu com 50 anos, podemos dizer ainda jovem, tinha muito ainda a contribuir com a educação da nossa cidade, da nossa região. Quero mandar um abraço a toda a família, a todos os amigos do professor Fabrício Alves. É regimental, um minuto de silêncio. E aí, gente, olivera no início do senhor, E aí Obrigado a todas e todos. Portanto, vamos dar início à discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 2309, de 24, Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração pública autárquica e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 que apresenta. Portanto, em discussão há projeto para discutir. Deputado Sargento Rodrigues. Deputada Beatriz vai fazer a discussão do projeto? Então, por favor, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Não, eu quero pedir pela ordem aqui para o presidente, eu posso? Antes da deputada Beatriz, eu vou conceder pela ordem para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Presidente, quando nós temos boas notícias, a gente tem que espalhar, não é? Então, eu estou aqui com uma carta compromisso da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a discussão do IFET que vai ser implantado aqui em Belo Horizonte e essa carta compromisso do prefeito, o Fuad, colocando um terreno da Prefeitura à disposição do IFET na região do Barreiro. Deputada Macaé, deputado doutor Jean, que é uma discussão que a gente veio fazendo desde que foi anunciado pelo presidente Lula um IFET aqui na capital e na vinda do presidente até aqui em Belo Horizonte, nós apresentamos uma série de requerimentos aqui na Assembleia Legislativa ao governo do Estado, à CEMIG, para a sessão do espaço e para a instalação em um prédio que está no pregão eletrônico, também ao governo do Estado, à Prefeitura e ao MEC para a formação de um grupo de trabalho, ao MEC para recursos e investimentos. Nós estivemos em Brasília também no lançamento dos institutos federais, encaminhamos o ofício do gabinete, fizemos uma reunião aqui com o reitor Rafael e houve a criação do movimento em defesa do Instituto Federal do Barreiro e que o mandato esteve presente junto com a comunidade. Fizemos uma visita também ao Ponte Barreiro e a plenária, com uma plenária representativa, uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e lembrar da importância da instalação desse IFET no Barreiro, que antes era pensado na região do Buritis, e o Barreiro, que tem uma população operária, aproximadamente 300 mil habitantes, que tem grande ganho para a sua população, que atende também a região oeste. Então, presidente, essa região foi... O terreno que vai ser doado ao IFET fica na Avenida Afonso Vaz de Mello, número 900, no Barreiro, é uma área de aproximadamente 7 mil metros quadrados, um valor estimado em 21 milhões de reais, onde vai ser construído, então, o IFET. Enquanto se constrói o IFET, vai ser alugado um outro prédio para já iniciar, talvez já a partir de janeiro de 2025, o funcionamento do IFMG. Então, vai trazer grandes benefícios para a região. Então, é importante compartilhar aqui, junto aos demais deputados, deputadas, e a toda a população que está nos assistindo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Então, portanto, nesse momento, para discutir esse projeto, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas. Eu serei rápida, presidente. É porque esse é o único momento que nós teremos de fala, porque após o encerramento da discussão, há uma reunião especial já agendada para a noite de hoje, então, não é uma reunião extraordinária que vai se estender. Então, a minha inscrição, colegas, é para dialogar com os servidores que estão aqui, através do SISIPSENG, Tieta, Abadia, a turma está aqui fazendo o acompanhamento dessa reunião. Conforme nós já havíamos antecipado, teve um desmembramento da tramitação, que acontecia ao mesmo tempo, de vários projetos, na verdade, três projetos, o da recomposição, não sei o que ele vai recompor, mas vão discutir isso na quarta-feira, e os projetos do IPSENG e do IPSM. Eles estavam caminhando paralelos aqui ao mesmo tempo, o que provocou uma reação com muita unidade de todo o funcionalismo, tanto do setor civil e militar, uma forte articulação que fez com que, nas últimas duas semanas, a Assembleia Legislativa estivesse lotada, o acompanhamento de todas as comissões. No final, nós terminamos a última semana com uma mudança de tática do governo Zema, aqui na Assembleia. Então, nós veremos o projeto 2309, que é dessa recomposição, sabe-se lá do quê, que será votado primeiro, e depois, na sequência, o governo vai colocar força, primeiro no IPSENG e depois no IPSM. Então, tem uma tática do governo que ele se rearticula, então é muito importante que nós também nos rearticulemos na defesa do IPSENG e do IPSM. Então, eu queria primeiro registrar essa mudança de tática que nós já temos conhecimento e ela já é pública. O segundo é explicar às pessoas qual é a dinâmica que acontecerá. Primeiro, o projeto é discutido, depois ele é encaminhado. O projeto, ao ser discutido, ele recebe emendas, que é o que vai acontecer agora. Nosso bloco apresentou várias emendas, dentro daquilo que nós já estávamos conversando durante toda a tramitação do projeto. Então, quando são apresentadas emendas, o projeto não é votado no primeiro turno. Ele volta para a comissão para que a comissão opine sobre as emendas. E é o que vai acontecer assim que encerrar essa discussão. O projeto não será votado hoje e voltará para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária, que deve acontecer na manhã dessa terça-feira. Depois que a comissão der posicionamento sobre as emendas, aí sim o projeto volta para o plenário, o que está previsto para que isso aconteça na próxima quarta-feira, no período da manhã. Aí vota, porque nesse momento nós só estará naquela fase de encaminhar a votação. Então, nós não temos a uma hora a mais de discussão que é nesse momento em que ela acontece. Votado o primeiro turno, ele volta para a mesma comissão, acredito que seja a de fiscalização financeira e orçamentária, para posicionamento de segundo turno. E aí, novamente, volta para o plenário. Então, o tempo do segundo turno é menor do que do primeiro turno. Não passa em várias comissões, para o segundo turno só passa em uma comissão. O que deve acontecer depois do próximo feriado que a gente tem essa semana. Então, é um sinal de alerta na luta do IPSENG e do IPSM. O IPSENG vale a luta, vale a mobilização, assim como o IPSM. E vamos concentrar a nossa energia nessa importante defesa. Cumprimentar também, estou vendo ali o Paulo Henrique, da direção do Sinjute. O Bidu também estava aqui fazer esse registro. São essas considerações, presidente. É mais no sentido de compartilhar com as pessoas que estão acompanhando essa reunião extraordinária, de qual é a dinâmica de votação desse projeto de lei, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno, e de qual é a concentração de esforços que precisaremos ter no próximo período, que é esse mês de junho, início de julho, essa dinâmica que nós temos. Porque nós já fizemos nas comissões todo o debate sobre esse projeto, todos os questionamentos, todas as contradições, durante várias reuniões da Comissão de Fiscalização de Constituição e Justiça, depois de administração pública e, por fim, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essas considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Deputada, portanto, neste momento, para discutir com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, para discutir, portanto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 55 emendas, sendo 10 o deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 2 a 4 e 7 a 13. Uma dos deputados, Lucas Lasmar e Excelência Introssel, que recebeu o número 5. Uma do deputado, Lucas Lasmar, que recebeu o número 6. 37 do deputado, Ulisses Gomes, que receberam os números 14 a 16. E 20 a 53. Três dos deputados, Ulisses Gomes e outros, que receberam os números 17 a 19. Duas da deputada Beatriz Serqueira e outros, que receberam os números 54 e 55. E uma do deputado Celinho Sintrossel e outros, que recebeu o número 56. A presidência, nos termos do inciso 3, do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber as emendas números 30, 31 e 42, por serem idênticas, respectivamente, as emendas 29, 28 e 27. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 88 do Regimento Interno, a presidência encaminha as demais emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer. Pela ordem, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, presidente. Nós fomos muito rápido lá na comissão e eu não poderia aqui deixar de ocupar a tribuna dessa casa, presidente. Para dizer aos colegas deputados, e inclusive, presidente, eu solicitei a minha assessoria que possa fazer o protocolo da emenda que está disponível, protocolo esse, presidente, que temos mais de 30 assinaturas nessa emenda. Espero que a assessoria estivesse atenta, ela está atenta, e fez o protocolo da emenda para que eu pudesse terminar os trabalhos na Comissão de Segurança Pública. Eu pedi, inclusive, ao colega deputado, o deputado Gustavo Santana, que pudesse assinar a emenda. Inclusive, vou pedir ao colega deputado que converse com o presidente sobre a sua assinatura da emenda, já que ele havia se proposto. São mais de 30 assinaturas, presidente, da emenda que nós apresentamos e por que nós apresentamos essa emenda. Normalmente, o governador Romeu Zema tem usado as suas redes sociais e sempre, sempre, presidente, o que ele fala na prática? Olha, nós não podemos conceder reajuste porque a lei de responsabilidade fiscal nos impede. Nós não podemos conceder porque o regime de recuperação fiscal nos impede. mas eu quero aqui, deputada Macaé, deputada Leninha, não impede. O regime de recuperação fiscal é disciplinado pela Lei Complementar 159 e em seu artigo 8º tem a seguinte determinação. O artigo 8º prevê que, ressalvado o dispositivo no inciso 10 do artigo 37, ou seja, ele ressalva a revisão geral anual. Isso na Lei Complementar 159 de 2017, que disciplina o regime de recuperação fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 22, inciso 1º, também disciplina a matéria e faz a mesma ressalva, ressalvado o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Por isso, senhor presidente, o que eu fiz com a emenda? Nós fizemos uma emenda autorizativa e para que não houvesse qualquer desculpa esfarrapada do governador Romeu Zema, que ele não alegasse lei de responsabilidade fiscal ou regime de recuperação fiscal, o que nós fizemos, presidente? Falei, olha, vamos fazer uma emenda autorizativa. Por que a emenda, Leninha? Já que V. Exª, a deputada Macaé e mais de 30 deputados assinaram essa emenda, por que nós fizemos a emenda nesses termos? A emenda foi apresentada porque o governador, ele criaria uma série de desculpas, tanto do aspecto jurídico ou do mérito em si. E no mérito, a emenda trata da inflação de 22 e 23. 22 ficou em 5,79 e 23 ficou em 4,62. Uma sobre a outra, dá 10,67. Foi por isso que a gente fez o apelo aos deputados e deputadas para dizer, olha, é o mínimo do mínimo do que é justo, já que 50 parlamentares, deputados e deputadas dessa casa, aprovaram a emenda, aliás, aprovaram o projeto de lei, dando aumento ao governador, ao vice-governador, aos secretários de adjuntos, da ordem de 298%, ou seja, quase 300%. Esse reajuste, a inflação do período, alegado pelo projeto que era de 2007 a 2022, era da ordem de 147%. No entanto, o aumento real foi de 151%, além da inflação, além do 147%. Então, o que nós estamos pedindo agora? Pedindo aos mesmos colegas deputados e deputadas, aqueles que votaram a favor do projeto de resolução da mesa de 415 de 2023, que também aprove a nossa emenda. Porque, na prática, senhor presidente, o governador não pode baixar o aumento, ele não pode fazer o aumento por portaria, por resolução ou por decreto. O que ele faz na prática? Ele vai lá, encaminha o projeto de lei para a Assembleia, pedindo autorização legislativa para poder conceder o reajuste, o aumento ou a reposição da inflação. Neste caso, ele encaminhou o projeto. E nós simplesmente apresentamos uma emenda autorizando o governador a fazer os 10,67% de parte da inflação, já que a perda inflacionária dos servidores da segurança pública é da ordem de 42%. Portanto, quero aqui, presidente, deixar registrado que mais de 30 parlamentares apresentaram junto. É uma emenda conjunta e que eu tenho certeza que o bom senso dessa casa vai prevalecer. Porque imagine o parlamentar, o deputado, a deputada fala assim, olha, eu aprovei um projeto de lei de quase 300% de reajuste para o governador, o vice e seus secretários. E agora, eu vou pagar, eu vou aprovar uma migalha de 3,62%, então, pelo menos, a inflação de 2022 e 2023. É isso que está na emenda e é exatamente isso, presidente, que eu peço a vossa excelência. No momento adequado, nós vamos pedir o líder do nosso bloco, o deputado Gustavo Santana, para fazer o destaque. E aí, sim, nós vamos repostar o pedido aos colegas deputados e deputadas. Presidente, são essas minhas palavras e agradeço a vossa excelência pela atenção. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião especial de logo mais às 19 horas, destinada a homenagear o movimento Todos contra a Pedofilia. Levanta-se a reunião, uma boa noite a todos e até amanhã, as deputadas e deputadas, no plenário, na ordinária de amanhã. São cinco minutos.